O selo de verificado do Instagram e do Facebook finalmente começou a ser liberado no Brasil e com a chegada do MetaVerified eu senti que algumas perguntas surgiram e eu vou tentar responder algumas delas agora. Além de você deixar o like e se inscrever aqui no canal, lembre-se de me seguir no Instagram, que é arrobajosma. Depois de alguns meses de testes em outros países, o Instagram começou a liberar oficialmente o MetaVerificado aqui no Brasil. Eu pesquei alguns comentários aqui no canal, algumas questões que eu tenho recebido na minha DM pra gente tentar eliminar algumas dúvidas que estão no ar. Inclusive, uma das perguntas recorrentes é justamente essa. E aí, liberou ou não? Sim, depois que eles anunciaram na sua conta de creators, o Instagram começou a desenrolar essa parada, mas vocês sabem como é, né? O processo é lento. Então chega pra uma conta, não chega pra outra, chega pra um grupo de pessoas, pessoas, eles vão testando ali aos poucos, vão tateando vagarosamente. Mas na minha conta, já tenho visto gente ali visualizando meus stories, dando like, pessoas que eu tô ligado que não eram verificadas e agora já estão desenrolando essa parada. Então, já tá rolando. Inclusive, é interessante você ir no perfil de alguma pessoa verificada e clicar em cima do selinho que ele aparece quando que ela foi verificada. E muitas dessas pessoas ali aparecem junho de 2023. Então, já vai ser uma data marcada ali que um monte de gente vai sair sendo verificada, né? Nesse mês todo agora. E eu preciso reforçar a questão anterior que sempre vem aquela pergunta. Por que que não apareceu pra mim? Já liberou pra todo mundo? O processo é vagaroso, ele é lento. Eles vão soltando pras pessoas e aos pouquinhos vai rolando ali e a gente vai descobrindo os critérios pra eles liberarem. Mas não, não liberou pra todo mundo aí. Outra pergunta que tem rolado bastante é sobre o verificado antigo, o padrão. Se vai continuar do jeito que era antes, que as pessoas podiam ali pedir pra serem verificadas e o Instagram ia analisar se você tinha notoriedade ou não. Nos outros países, continua normal. E aqui no Brasil, enquanto essa parada desenrola, você ainda tem acesso aos formulários normalmente. Então, aparentemente, o processo continua normal. Você ainda tem chance de ser verificado da maneira tradicional ali, né? Tendo um certo sucesso, um grau de notoriedade no seu segmento. E principalmente, que eu falo sempre aqui, né? Tendo bastante matérias jornalísticas sobre você e sobre o seu conteúdo. Então, aparentemente, isso continua igual. O que continua igual também são as contas que já eram verificadas anteriormente. O Instagram não repetiu a borrada que o Twitter fez e eles decidiram permanecer. Então, as pessoas que já tinham ser verificado antes, continuam com ele ali. Isso, padrão. Continua igual, nada mudou. Outra questão que eu vi pulando aqui nos comentários é sobre a forma de pagamento. Gente perguntando se rola no cartão de débito, no Pix, ou se pode emitir um boleto. A forma de pagamento padrão pra você fazer essa assinatura, tanto no seu Android quanto no iOS, é por meio da sua loja de aplicativos. Então, tanto a Play Store quanto a App Store, você geralmente tem um cartão de crédito cadastrado lá e você efetua a compra pela sua loja. Você dá a grana ali pra plataforma, que no caso é a Apple ou Android, e eles repassam ali pro Instagram e Facebook. Então, você usa o que tiver cadastrado na sua loja de aplicativos. Essa pergunta eu achei meio esquisita, mas eu preciso esclarecer aqui. Muita gente perguntando se precisa pagar todo mês pra ter o verificado. E a resposta é meio óbvia, né? Sim, o Instagram quer ganhar dinheiro todos os meses. Ou seja, é uma mensalidade. Você paga pra ter o selo de verificado e todo o pacote ali de serviços, e no mês que você pagar, você vai ter. Parou de pagar, não quer mais? Eles vão tirar também. Se não, né, todo mundo ia pagar uma vez e ia ficar com o selo pra sempre. Instagram não é burro, né? Você é espertinho, né? Você queria pagar uma vez só e ficar com a parada. O Instagram vai tentar sugar até a última gota. Então, sim, você tem que pagar todos os meses pra ter o programa pra sempre. Então, supõe que liberou pra mim, recebi, paguei. E agora, quanto tempo demora pra ter o selinho? Depende. O Instagram não falou exatamente quanto tempo que eles demoram pra processar, mas das pessoas que já comentaram, que já mandaram mensagens pra mim, demorou ali, em média, algumas horinhas. Então, elas pagaram, há algum tempinho ali já teve uma análise. Acho que até em 24 horas a parada já funciona. Mas a maior parte das pessoas que entrou em contato comigo, todas, né, fizeram, efetuaram o pagamento, em algumas horinhas já tava liberado ali. Então, por enquanto é rápido. Imagino quando as pessoas tiverem muita gente ali fazendo pedido, talvez demore um pouco esse processo de análise, mas geralmente não tem demorado. Outra questão que tem rolado bastante. Josme, eu tenho uma conta do meu cachorro que eu quero verificar. Eu tenho uma conta da minha loja. Eu tenho uma conta da minha banda. Não tem como. O Instagram verificado é pra pessoas, pra indivíduos, pessoas físicas. O lance que eles fazem da análise ali é se você é o dono daquela conta e se você tem um documento ali individual. Então, você vai mandar uma cópia do seu RG, uma cópia do seu passaporte e eles vão checar pra ver se aquela conta é sua mesmo. Então, você vai ter que mudar o seu nome de conta pra colocar ali pra bater com o seu documento. Esse é o tipo de verificação que eles vão fazer. Então, você não vai conseguir verificar a sua banda, a sua página de fã, a sua página do cachorro, porque eles vão ver que os dados ali não vão cruzar. E se você verificar com o seu nome e depois mudar, provavelmente eles vão cancelar ali o seu plano. Então, não adianta. É pra pessoas físicas. E se eu for menor de 18 anos, eu consigo fazer um dos meus pais ali assinar, verificar pra mim e eu assumir essa conta? Não tem como. Eles já deixaram avisados em vários posts, em vários termos ali, que o meta-verificado não é pra menores de 18 anos, então, sem chance. Pensando agora, ficaram várias perguntas em aberto, né? Mas eu imagino que vocês ainda tenham algumas questões a serem resolvidas. Então, não fique tímido e deixe sua pergunta aqui no comentário, que possivelmente esse vídeo ainda vai ter uma parte 2, uma parte 3, porque, querendo ou não, essa é a grande novidade do Instagram até agora em 2023, porque todo mundo vai cair de cabeça nesse plano do meta-verificado, do selinho pago aí, tenho certeza. Eu vejo só pela ansiedade que vocês estão todos aí e pelo número de pessoas que já estão verificadas ali, fuçando, né, dando rolê ali na timeline, novos selinhos azuis pintando por aí. Comenta aqui embaixo, né, a sua dúvida, a sua questão, ou se você tem planos de ser adepto, ou se você já conseguiu. Comenta aqui e a gente bate um papo, beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de dar uma fuçada também nos outros vídeos, porque tem bastante conteúdo, beleza? Te vejo no próximo vídeo, tchau!